Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou muito bem, muito feliz e muito grata porque o vídeo de hoje é para comemorar o meu primeiro K1 mil inscritos. Eu estou muito feliz, meu Deus do céu, eu não imaginava que ia ser tão rápido, né? Para mim foi rápido, porque para quem ficou dois meses com 50, 64 inscritos, foi rápido porque daí agora de dois meses para frente voou, né? Mas foi muito trabalho, foi graças a você que se inscreveu aqui no canal, que está assistindo o vídeo, que está dando like, né? E eu sou muito, muito grata a esses mil inscritos e que venham muito mais que eu sei que vai vir, tá bom? A gente está trabalhando para isso, a gente está evoluindo, mudando, comprando coisas para ajudar, para fazer vídeos mais bacanas, uma gravação melhor, a gente está se esforçando para que vocês gostem aqui do nosso cantinho, tá bom, meninas? Então, mil inscritos no canal em casa com a Cris. Gratidão, muita gratidão a Deus, gratidão a todos que acreditam no meu trabalho, né? Que estão acreditando no meu canal e que estão chegando para ficar, né? Mandei fazer um bolinho, a gente vai comemorar aqui em casa, o Maridão me deu uma flor, vou mostrar tudo ali para vocês, tá bom? E eu, olha, não sei como agradecer cada um que chegou aqui, tá bom, meninas e meninos? Eu estou muito, muito, muito feliz mesmo, tá bom? Bom, pessoal, ó, aqui está a nossa mesinha, ó, só uns brigadeiro e um salgado, tá? Ali está o meu balãozinho, a minha flor, ali está o filhão e o marido, obrigado pela flor. Ó, aqui está o Nicolás, Nicolás. Vamos ali comer bolo para a mamãe? Não quer hoje? Você sempre conversa com as meninas? Não quer conversar? Não quer? Fala tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Mas nós não vamos dar tchau agora, agora nós vamos comer, né? A minha filha que me apoiou bastante para abrir o canal, a primeira pessoa que soube que eu ia abrir um canal foi ela, e ela me apoiou bastante, tá bom? Obrigada, meu amor. Então agora a gente vai comer, tá bom? E eu quero agradecer mais uma vez, né, por cada inscrito que eu tenho, esses mil e que venham mais mil e mil e mil e mil, né amor? Chegar cem mil. Sim, cem mil, amém. Agora eu vou tirar o primeiro pedaço de bolo aqui, ó. Ai, que milagre, não é de morango? Vocês não gostam, né? O primeiro pedaço de bolo eu ofereço para cada uma de vocês, tá bom? Muito obrigada por essa ajuda que vocês estão nos dando. Assistam aos vídeos, meninas, que vocês vão gostar, tá bom? Estejam sempre aqui comigo que a gente vai crescer mais e mais. Muito obrigada. Está gostosa a coxinha, amor. Hum, que delícia. O primeiro pedaço de bolo, né, por favor, né, por favor, né, por favor. O primeiro pedaço de bolo, 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 né, por favor. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Eu quis mostrar pra vocês um pouco da minha alegria, da nossa comemoração aqui em casa, tá? Porque, assim, foi uma coisa muito pensada de eu abrir esse canal. Eu pensei muito, muito, muito antes de abrir. Eu estudei bastante como abrir um canal pelo celular, porque eu só tenho celular. A gente não tem notebook em casa. Então, assim, eu faço tudo pelo celular. Eu edito tudo. Então, eu estudei bastante. Eu tive que perder um pouco a minha vergonha, né? Criar coragem. Então, era uma coisa que eu sempre quis, assim, de uns quatro... Desde que eu engravidei do Nicolas, assim, eu comecei a assistir esse tipo de vídeo, né? De rotina, de mãe. E eu me... Ai, tô suja de batom aqui, ó. E eu me... E eu me identifiquei muito, assim, com isso, sabe? Eu gostei muito. Então, eu assistia muito vídeo das meninas que me inspiraram, assim. Tenho muitos canais grandes que eu assisto até hoje, que eu gosto muito e que eu me inspiro muito. Tá bom, pessoal? Então, gratidão mesmo. Do fundo do meu coração, gratidão por esses 1K, né? Que daqui a pouco vai ter um zero ali, se Deus quiser, né? 10K, 100K, como falou o meu marido. Meu Deus, é um sonho. É o sonho de todo mundo que abre um canal. Subir, crescer e trazer conteúdos bons, né? Porque não adianta a gente querer crescer sempre com a mesma coisa. A gente tem que evoluir sempre aqui no nosso nicho, que o meu nicho é esse, então. Mas eu vou estar sempre evoluindo e trazendo cada vez vídeos melhores pra vocês, tá bom? Gratidão, grande beijo. Que Deus abençoe a vida e a família de cada um de vocês, tá bom? E até o próximo vídeo, então. Tchau! Tchau!